Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, assessores, funcionários aqui presentes, ao público aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero saudar aqui, presente o cabo Armando e o soldado Monteiro, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar. Quero aqui também hipotecar minha solidariedade ao deputado Douglas Garcia, porque eu acho que ele está certíssimo. Ele não cometeu nenhum absurdo, nenhuma falta de ética, mas a gente vê uma guerrinha aqui entre as pessoas por ideologia, e não concordo o que estão fazendo com ele, com o deputado Frederico Dávila também, que tem todo o nosso apoio aqui nessa casa. Eu quero aqui, hoje, apresentar os dias de 1º de outubro. 1º de outubro tem algumas datas a serem comemoradas. Eu aproveito sempre aqui o pequeno expediente para lembrar essas datas. Hoje, por exemplo, é o dia do idoso. Eu e o deputado Ed Thomas estamos quase chegando lá, né, Ed Thomas? Um deputado defensor da polícia. Nishikawa já está, viu, Nishikawa. Dia do idoso. Um abraço a todos os nossos amigos. Nishikawa, ele era tenente. Eu era moleque ainda e ele sabe o respeito que eu tenho por ele e pela antiguidade na polícia militar. Então, hoje é o dia do idoso. Lembrando a todos os amigos e amigas idosos aí, nosso respeito, nosso carinho, que estamos chegando aí também. Hoje também é o dia do vereador. Para todos nós que fomos vereadores aí, os atuais vereadores e vereadoras, não só no estado de São Paulo, nas cidades aí, em todo o Brasil. Vereadores, um abraço, sucesso na missão. Contem conosco aqui na Assembleia Legislativa. E também, hoje é um dia que eu faço, tenho um relacionamento também, porque é o Dia Internacional da Música. Então, a todos nós que somos músicos aí, aos músicos, artistas, a deputada Lissi Brandão também, que é a nossa música, é a nossa musicista, nossa cantora aqui na Assembleia. Hoje é o Dia Internacional da Música. Então, abraço a todos os músicos que falem, trazem alegria no nosso viver. Infelizmente, também uma morte alimentar de um policial militar do estado de Minas Gerais, faleceu, vítima de um tiroteio em ocorrência, é o policial militar Célio Ferreira de Souza, que foi morto sábado, numa ocorrência, quando respondia a uma ocorrência, e foi baleado nessa ocorrência. Então, nossa solidariedade a todos os policiais de Minas Gerais, na figura do falecimento do cabo do policial militar Célio Ferreira de Souza, morto em serviço. Aqui mais uma série da nossa bala perdida, a culpa é da Polícia Militar. Eu falo isso todo dia, porque eu não aguento mais ver uma famigerada rede de TV, quando tem um tiroteio e um falecido inocente. A bala perdida é sempre da PM. Então, eu vou mostrar mais um absurdo que a PM comete. Eu tenho um vídeo aqui de 14 segundos. Está no ponto aí? Põe na tela, por favor. Aí, pode soltar. Aê, 14 segundos de tiro para o alto. A culpa é da PM, de quem mais vai ser a culpa? Só pode ser a culpa da polícia. Quando tem tiro perdido, a culpa é da polícia. Põe de novo, machado. Vamos ver a polícia atirando para cima, matando inocente. Vamos lá, mostra a polícia militar matando o coitadinho da periferia. Gente, é para mostrar a imagem, não para ficar no som só. Para, para, para. Para, para, volta. Começa do zero de novo, vai. Põe a imagem primeiro e solta a imagem. Não fica dando tiro em mim aqui, porra. Pessoal, nosso diretor técnico está aterrido. Presidente, eu não sei o que acontece nessa casa. Não sei se vocês querem me matar, porque estão dando um monte de tiro em mim, não mostram a imagem. Eu vou explicar para o pessoal da técnica. Põe a imagem do vagabundo atirando e solta, pelo amor de Deus. Mas não tem para ir, agora sim. É isso aí, gente. É isso aí que acontece, principalmente no Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo acontece também. Vagabundo armado de fuzil, fazendo o diabo, mas a culpa é da polícia. Outra ocorrência que eu quero trazer para os senhores aí, foi noticiada pelo jornal Metro, Metro, Metro. No dia 30 de setembro, ontem, uma professora lá em São Miguel Paulista, no Itaim Paulista, perdão, na escola de ensino fundamental, Dama Entre os Rios Verdes. Ela foi molestada sexualmente, sofreu abuso sexual, dona Lissi. A professora de 40 anos foi até o carro no estacionamento para poder fumar um cigarro. E lá um indivíduo entrou na escola e abusou sexualmente da professora. Eu tenho um projeto nessa casa que foi vetado, Mito, sim, foi vetado pelo senhor, Mito, esse não foi nem votado, está para ser votado aqui, que fala sobre videomonitoramento em escolas. E tem gente que tem medo, para que pôr câmera em escola? Para fazer o quê? Para mostrar o professor falando coisa negativa, é para evitar essas coisas aí, professora ser molestada sexualmente dentro de uma escola. Dentro da escola, não é no meio da rua. É um absurdo. Só para fechar, senhor presidente, peço um minutinho de paciência. Eu quero falar aqui de uma ocorrência que o Tenente Matos me mandou. Essa ocorrência aconteceu lá em Jacareí. Pode ir para as imagens, por favor. Em Jacareí, os policiais Cabo Samuel e o soldado Braga, que nessa foto aparecem com os comandantes do batalhão, estavam numa viatura e fizeram um cerco no policiamento e passaram a acompanhar o veículo, que de um suspeito, esse veículo era roubado. Eles conseguiram abordar esse veículo e prenderam o bandido que era foragido da justiça. Esse vagabundo que está preso aí, ainda tentou correr pelas ruas e durante a fuga, ele acabou sendo alcançado e portava uma arma. Acho que eu tenho a foto da arma aí. Olha que porcaria de arma. Mas uma porcaria dessa mata um pai de família. Então aqui, meu abraço, meu reconhecimento. Essa ocorrência, esse vagabundo, só para vocês terem uma ideia, era um dos líderes do PCC. Aí na foto está o Tenente Matos, mostra a foto. O Tenente Matos está com os dois policiais, com o Cabo Samuel e com o soldado Braga. A ocorrência repercutiu muito na cidade de Jacareí e foi alvo de elogios de todos os cidadãos que inclusive foram até o quartel pedir homenagem aos PMs. Os PMs foram homenageados pelo Tenente Coronel Renato e pelo Major Gomes, comandante e subcomandante do 41BPMI, que entregaram aos PMs a medalha e ocorrência de destaque. Então parabéns a todos os amigos do interior, em especial do 41BPMI, ao Coronel Renato, ao Major Gomes, ao Tenente Matos e aos dois policiais, Cabo Samuel e o soldado Braga. Parabéns. Precisamos de policiais como vocês, assim, para garantir a segurança no Estado de São Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.